oi amigos tudo legal com vocês hoje a gente tá aqui no parque tanguá a gente aproveitou para dar uma respirada hoje eles abriram a gente veio aqui dar uma volta no parque tanguá com a nova bike do pedroca que ele ganhou ontem do vovô mas antes da gente dá uma voltinha e mostrar para os amigos do vídeo o que querido amigo tem que fazer 3 like onde você vai agora você vai subir lá em cima vamos e a tua bike você vai deixar aqui não mas vamos pedir para a mamãe cuidar né olha amigos a gente tá aqui em cima no parque é a vista do parque aqui é muito bonito esse parque que você vai sair dá uma voltinha assim aí de massa todo mundo de massa tá sempre tá se cuidando tá todo mundo sempre fica bem a massa querendo voar deixa eu ver a sua máscara filha na tela do homem de ferro igual a minha roupa fala para os amigos filho que os amigos tem que sempre sair de máscara se cuidar né o pedro agora ele tá aqui no estilo de homem de ferro tá com a máscara a milita tanto que até a bike que ele ganhou é do homem de ferro vamos descer agora lá para outra a parte não vamos até daqui a pouco amigos e aí vamos falar para os amigos agora que você jurou andar o amigo a gente tá aqui agora conseguiu andar tá lá tá tá vovó a mamãe a nova bike do pedroca a gente tá aqui no segundo andar do parque né filho fala para os amigos aí como é que tá o vento aqui em cima tá muito forte o vento né tem que segurar um pouco a massa que a massa do pedroca fica grande mas já já vai ficar bem né filho agora a gente vem aqui perto da cachoeira do parque sanguá né agora a gente veio aqui o parque sanguá que é um parque muito bonito né filho muito legal né agora a gente tá aqui perto da cachoeira e lembrando que os amigos tem que fazer o dia filho dá um like no nosso vídeo e curtir nosso canal qual que é o nome do canal isso brincando com o pedroca hoje a gente tá aqui dando um passeio diferente fazia tempo que a gente gente não fazia né filho a gente da pandemia estamos aqui mostrando vamos aqui mostrar o outro lado para os amigos o parque e olha amigo e E aí 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 e a parte lá embaixo do aqui ó aqui é o meu parque e aqui é o parque sanguí parece o parque sanguí né é reto tem os lagos lá mas aqui é só o parque sanguá que a gente tá depois a gente vai passar lá no parque sanguí para você poder pedalar um pouco mais de essa bike nova né terminando nosso passeio aqui no parque sanguá né filho a gente vai ali que o pedroca viu que tem um carrinho de churros e ele gosta de comer um churros churros eu acho que é de churros que a gente vai lá e vamos lá ver né E aí e aí a gente vamos depois no outro parque né filho para aproveitar e dar uma volta boa com a bike nova pedroca né filho então tá bom dá tchau para os amigos tchau tchau amigos quem gostou deixa o seu like se inscreve no canal né filho canal brincando com pedroca e até o próximo vídeo tchau